Boa tarde! Estamos aqui para iniciar mais uma atividade da fonoaudiologia. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as vogais e as suas boquinhas. Nós vamos fazer uma revisão de quais são as boquinhas de cada vogal, certo? O objetivo desta atividade é trabalhar tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita. Então, vamos lá? Olhando para a figura, esta daqui é a letra A. Agora, vamos fazer a boquinha comigo? A. Esta daqui é a letra E. Vamos fazer a boquinha? E. Esta daqui é a letra I. Cadê a boquinha do I? I. E esta? Esta é a vogal O. Olha a boquinha do O. O. E esta daqui é o U. Vamos fazer a boquinha? U. Muito bem! Agora, nós vamos passar para outra atividade. Esta atividade, você vai olhar as figuras e vamos pegar uma folha de papel e você vai escrever com qual boquinha ela começa. A, E, I, I, O, U. Então, como que chama esta figura aqui? A, E, I, O, U. É o esqueleto. Escreve aí no seu papel. Com que letra que começa? Esqueleto. Muito bem E essa figura, como é o nome? Essa figura aqui é um ovo Escreve aí no seu papel Com que letra que começa a palavra ovo? Muito bem E essa figura? É a igreja Com que letra que começa a palavra igreja? Igreja Escreve aí na sua folha de papel E esse daqui? É o avião Com que letra que começa a palavra avião? Vamos escrever no caderninho e no papel? Avião Começa com a letra Agora vamos passar para essa daqui Uva Começa com a letra Árvore Com que letra que começa a palavra árvore? E essa? Alguém sabe o nome? Iglu Com que letra que começa a palavra iglu? Iglu E esse daqui? Olho Com que que começa a palavra olho? Olho Escreve aí na sua folha de papel Bom Essa é a nossa atividade da semana Espero que vocês façam Repitam o nome das palavrinhas Escrevam com que letra começa E não esqueça das nossas boquinhas Um beijo da tia Patrícia Estou morrendo de saudade Se cuidem Estou morrendo de saudade E Obrigado.